Fala galera beleza tudo certo? Bebado Cara bebo aqui ó Olha eu quero invadir uma estúdio aqui Aí fala galera, dessa vez galera Eu vou mostrar pra vocês como mudar seu teclado Primeiro você vai ter que ir abaixar Um aplicativo chamado Bebado Sério Chamado teclado Não você vai colocar teclado na hora Pela história e vai aparecer um aplicativo Aqui tema Olha aqui o tema Eu vou colocar aqui local Aí vai aparecer esse daqui Tipo esse daqui de baixo azul Porque eu achei Porque eu achei bêbado É porque eu achei bêbado Mas eu vou mudar aqui É colorido vai Beleza agora estou Bêbado Agora sons Eu gostei desse daqui tic tac Olha o som que ele faz Bêbado 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 Bem massa né Bêbado Vai eu vou apertar uma Bêbado 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 Sério agora o som é Bêbado Eu sou bêbado Bêbado Ai Eu coloquei esse daqui porque achei muito massa Bêbado Bêbado Bébado Bêbado figurinha tipo da marca Apple da da maçã comida olha o barulhinho esse é bêbado, tá noia de meu irmão não o que ela está gravando áudio aqui no meio do vídeo porque eu estava escrevendo o trem lá de um monte de letras só para ouvir o barulhinho e o Guilherme me mandou para você desculpa, fui eu gravo no áudio no meio do vídeo bêbado eu gravo no áudio no meio do vídeo bêbado, bêbado, eu sou bêbado esse é o vídeo mais zoeiro do canal bêbado, 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 bêbado bêbado, 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 bêb o abogado concluído vai ficar muito você concluído vai agora olha o jeito que tá no whatsapp muito massa né galera então foi esse o vídeo galera se vocês gostaram beleza falou ae